Música Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo que tenho Em troca de amor Eu falharia Mas é que o amor não se compra Nem se merece o amor Se ganha E de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Jesus 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Santo, santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor 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 Digno de louvor